a hora do almoço vamos almoçar gente vamos almoçar segunda-feira dia 5 de junho de 2023 olha a segunda-feira eu estou aqui com um pão francês estou com um suco de acerola amarela vou botar um pouquinho aqui no meio do pão a serola suco de acerola amarela ganhei da minha vizinha essa serola é mais uma vitamina que eu fiz bem grossa é uma vitamina de acerola batido no liquidificador coloquei um pouco de adoçante o bom hein olha aí e tem um limão e é um pouco de limão também pra mim o amendoim o amendoim branco vai o almoço vai suportar já laranja ganhei da minha terceira mãe vai Valente bom o o o o o o Vamos ver como é que ficou o pão com a vitamina. Ficou bom, ficou bom. Ficou legal. Agora o prato principal, olha. Isso aqui é uma pimenta vermelha. Pouca ardência, marco muito antes. Grubeba. Macarrão com feijão. Ganhei da minha vizinha, dona Marisa. Olha aí. Ó. Macarrão com feijão ganhei da minha vizinha. Dona Maria. Tchau. A pimenta. Foi da minha terceira mãe. A Zia. Lá do bairro. Moaciró. Eu juro que ela também ganhei dela. Está bem feitinho. Essa pimenta vermelha, ela não arde muito. um show que vem com a minha vizinha. Aqui é a rua Humberto de Campos e a travessa Jaudat Arachim. você está no blog repórter paulomaciel.com youtube paulo roberto maciel maciel facebook também paulo roberto maciel maciel qualquer coisa você escreve arroba paulo roberto maciel maciel 7919 humm parabéns dona maria minha vizinha me deu esse macarrão macarrão espaguete com feijão eu fiz a pouco dia mas sempre feijão aí como eu tinha uma jurubeba de alguns dias atrás eu misturei tudo muito bom olha as ruas estão movimentadas dia 5 tem saído o pagamento das pessoas dos empregados dos funcionários públicos aposentados então as ruas estão movimentadas aqui em colatina colatina princesa do norte do espírito santo já estive no supermercado hoje molhando o pão molhando o pão nesse macarrão nessa jurubeba para ver como é que fica olha as crianças vindo da escola do primeiro turno turno matutino para almoço simples e excelente e se fome bem fica sendo pouco meu amigo minha vida olha aí aqui praticamente tudo foi ganhado só o só o amendoim que eu comprei mais do que eu fiz deixa eu ver é macarrão ganhei pimenta vermelha graúda também ganhei urubéro ganhei daqui a dia eu vou levar um pouco de jurubeba para minha amiga dona Maria minha vizinha ela gosta de fazer conserto de jurubeba qualquer dia eu vou levar para ela é isso dona Maria um abraço desculpa aí eu comecei a comer na panela mesmo é que a fome é negra já viu o ditado a fome é negra hum 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 Olha que almoço bom esse de hoje, melhor ainda que tá quentinho gente, o almoço quentinho é a melhor coisa que tem, você comer um alimento bem quente, tirado do forno na hora, um abraço a todos, olha essa travessa de Aldat Rashidi precisa de um asfalto grosso, assim como a rua de Walter Ribeiro Soares, são ruas com paralelo epípeto, não tem mais isso não não deveria existir mais não, pelo amor de Deus, prefeitura vamos trocar essas ruas, pela travessa de Aldat Rashidi, Rashidi que tem paralelo epípeto com o asfalto. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hora de almoço, né? Para almoçar nesse horário. Tchau, tchau. Shalom Adonai é a paz de Deus em hebraico. A paz de Cristo para todos.